Vila Nova de Gaia, Avenida da República, o metro aqui é em 4,4 horas, o metrô não é como se fala no Brasil, então morar aqui é bom, por isso, você não se preocupa com o transporte, saiu de casa, quase muito, você já sabe que tem transporte na sua porta, é sobre isso.